Dicas para economizar combustível. Que tal economizar o combustível do seu Nissan e ainda colaborar com o meio ambiente enquanto dirige? Conheça algumas dicas. Para começar, fique atento à forma como você dirige. Ela influencia muito na economia de combustível. É importante acelerar sempre de forma suave e mantendo a velocidade da via. O aumento brusco de velocidade pede mais energia, aumentando o consumo. Também é importante evitar acelerações e freadas bruscas, pois causam desperdício do combustível usado para aumentar a velocidade. E tem mais! Seguir as velocidades de trocas de marcha recomendadas no manual do veículo também ajuda muito. A economia também está na tecnologia. Os modelos Nissan contam com um computador de bordo inteligente, sempre pronto para ajudar. Repare que a suavidade na condução resulta numa maior economia de combustível. Por isso, é sempre bom ficar de olho no indicador gráfico de consumo instantâneo. Através dos botões de controle na parte esquerda do volante, você consegue acessar informações precisas sobre o consumo de combustível. Tudo sem tirar as mãos do volante. Já em modelos como Nissan Kicks S ou Nissan Kicks Sense, você interage com as interfaces do painel apertando o botão localizado à esquerda do volante. E tem mais! Ao aproximar-se de um semáforo ou de uma lentidão no tráfego, antecipe a frenagem do veículo tirando o pé do acelerador o quanto antes. Quanto antes houver a desaceleração, maior será a economia de combustível e menor o desgaste das pastilhas de freio. Na hora de abastecer, escolha um combustível de qualidade certificada, dando preferência aos postos com bandeira. Em trocas de combustível de etanol para gasolina ou vice-versa, variações no consumo são normais até que a mistura se normalize. E uma dica importante! Lembre-se de zerar o consumo no painel depois de abastecer o veículo. Você pode fazer isso acessando as informações de consumo e depois mantendo pressionado o botão OK no volante. Para versões sem o painel de TFT, utilize o botão localizado à esquerda do volante para chegar ao consumo de combustível. Então, mantenha o mesmo botão pressionado até zerar a informação no painel. Sempre ande com os pneus calibrados. Dirigir com pneus murchos, abaixo da pressão recomendada, resulta em um maior consumo de combustível. É um problema para a sua segurança e para o seu bolso. Atenção especial para o ar-condicionado. O seu uso pode aumentar o consumo. Por isso, depois que o veículo for exposto ao sol, busque abrir as janelas por alguns minutos e depois ative o modo recircular. Isso também garante maior economia de combustível.